A CIDADE NO BRASIL Capítulo 20, verso 21 diz Depois de consultar o povo, Josafá nomeou homens que iam adiante do exército louvando a Deus pelo esplendor da sua santidade, dizendo Gratidão ao Senhor por causa do seu amor que dura para sempre Amém, aleluia Eu sou a Simone, sou da célula Nova Família e da célula Shalom E eu sou a Normi, da Isaia 61 Estamos aqui para te convidar para o culto Vida em Cristo que acontece toda quinta-feira Às três horas da tarde Você está super convidado para participar conosco desse tempo de gratidão ao Senhor Amém, o mês de dezembro será o mês de gratidão Olá, pastor Valteci, célula porta aberta Estamos aqui para compartilhar com você momentos especiais que passaremos a viver agora no mês de dezembro por ocasião do aniversário da igreja que coincide também com a inauguração do nosso novo templo Nós vamos começar esta festa no dia 8, 8 de dezembro, sexta-feira, 19 horas Nós começaremos aqui no tempo atual e nós teremos um tempo de oração, gratidão a Deus de oferecer ao Senhor esse templo que nós convivemos com Ele esse tempo todo e iremos numa caminhada em direção ao novo templo e lá nós teremos também um tempo de oração, de dedicação daquele tempo de profetizar sobre aquele templo, de ungir aquele local e começar a vivenciar um novo momento na história da igreja Você não pode ficar de fora Vai ser uma sexta-feira muito especial Graça e paz, Igreja Evangelica Vida Pastor Tiago, celulatos 29 Vamos falar do início das celebrações de aniversário da igreja? Começa no sábado, dia 9, às 14 horas e eu trouxe aqui o Tony para falar com vocês sobre isso Olá, eu sou o Tony Val, da Célula Ebenezer sou supervisor de célula e eu tenho um recado importante para você que é líder de célula No dia 9, às 14 horas, nós vamos ter um encontro aqui maravilhoso uma ministração com o pastor André Ribeiro ele é um profeta de Deus que vai trazer uma palavra de ministração para nós líder de célula, para o líder de treinamento, para o co-líder para você que sonha em ser um líder então vem para cá, vem conosco vamos aprender um pouco do que Deus tem para ministrar para nós essa é uma palavra, irmãos, para liderança então, presbitério, presbíteros, pastores todos os nossos líderes de ministério toda a liderança, os nossos diáconos nós temos a expectativa de que toda a liderança venha receber o que o Senhor separou para nós nessa tarde especial vai ser aqui, nesse novo templo vai ser o primeiro trabalho que a gente vai fazer aqui tendo despedido no dia anterior, na sexta-feira do nosso templo porque você está vendo esse vídeo agora então, alegre-se no Senhor, liderança vamos investir naquilo que o Senhor tem reservado para nós em nome de Jesus continuando a programação de sábado vamos para sábado à noite 19h30 irmãos, é o nosso culto de inauguração da Igreja Evangelica Vida olha que alegria, irmão você pode dar um glória a Deus aí agora? você pode dar um aleluia? glorificar ao Senhor pelo nosso culto de inauguração? então, dia 9 às 19h30 convide várias pessoas convide seus amigos convide seus vizinhos para participar desse culto festivo uma festa ao Senhor e a gente emenda dia 10 continuamos com as programações de aniversário pastor e profeta André Ribeiro ministra para nós no sábado à noite domingo de manhã e domingo à noite um homem de Deus que tem uma palavra de Deus para o nosso coração nessa nova etapa nesse novo local que nós vamos começar a congregar vem com alegria para a casa do Senhor em nome de Jesus Olá, meus irmãos estamos juntos aqui para falar do encerramento das festas de celebração de aniversário da nossa igreja dos 23 anos este dia será dia 17 de dezembro na Escola Bíblica Dominical nós teremos o culto matinal um culto matinal que teremos uma recepção de membros será uma festa ao Senhor várias pessoas serão batizadas outras serão recebidas por aclamação e nós queremos convidar você para que você venha celebrar e vivenciar este momento e a festa não para de manhã isso mesmo a noite no dia 17 o culto das 18 será uma noite de celebração culto da colheita onde nós vamos trazer os frutos aqueles frutos da Casa de Paz frutos do culto das meseiras então será um tempo de muita alegria de muita festa e a sua cela não pode ficar de fora traga os frutos e todas as redes estarão com as suas cores como o Tiago vai complementar pois é pessoal então nós vamos estar aqui juntos com muita alegria nessa grande festa e vamos aproveitar e usar as cores que identificam as nossas redes então as cores azul rede azul rede branca do Pastor Fabiano azul é a minha rede verde do Pastor Félix nós vamos estar aqui nessa grande festa traga aqueles que você investiu no Meseiras Colheita traga aqueles que você investiu em Casa de Paz convide-os de volta convide amigos e vizinhos as festividades da igreja são uma grande oportunidade para trazer aqueles que estão próximos a nós precisando de Jesus e vai haver todo um ambiente de festa todo um ambiente de alegria aqui para receber essas pessoas e quem vai construir esse ambiente somos nós através da direção do Espírito Santo você não pode perder vem para a festa amém? Olá pessoal Pastor Fabiano Célula Ide e eu estou aqui para falar das nossas reuniões de célula nesse período de festividade nós vamos ter uma pausa nas reuniões nas reuniões mas as células continuam isso vai acontecer do dia 18 de dezembro agora e nós retornamos o dia 7 de janeiro então é importante você estar ligado com a sua célula manter a comunicação o diálogo é uma pausa só nas reuniões mas as células continuam totalmente envolvidas é uma pausa 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 é uma pausa